Exatamente, você está lançando uma isca, você lançou uma isca, aí essa canção ela não fica, hoje a gente quebrou um pouco essa barreira, por exemplo, agora eu vou participar, eu estou concorrendo ao prêmio Multishow, e é a primeira vez que o prêmio Multishow tem uma categoria de música gospel, então eu vou estar lá participando, concorrendo a música gospel, música cristã do ano, mas antigamente tinha uma barreira, tipo se a música falasse de Deus e Jesus, ela não tocava em rádio secular, ela não tocava em lugar nenhum, ela só ia tocar nas rádios evangélicas, então às vezes a pessoa escreve uma música assim, que toda a letra dela leva a Jesus, mas ela não tem Jesus ali, então é uma isca que você está jogando, aí o cara, que música legal, que banda bacana, vou ouvir essa banda, e quando ela vai ouvir o álbum inteiro da banda, ela vai ser alcançada ali pela mensagem do evangelho, teve milagres que Jesus fez, que a pessoa perguntava, mas quem é você, aí Jesus já vazava, Jesus não se revelava, entendeu? Alguns ele disse, não conta para ninguém, é, não conta para ninguém e tal, mas estou te curando aqui, acho que foi o do tanque de Bethesda, né, que perguntaram para ele, quando ele estava levando a maca, por que você está levando essa maca? Ele falou, ele nem falou, ele falou, um homem lá que me curou, o rapaz que me curou, disse para eu colocar a cama e, tipo, ele não falou, Jesus, não, ele falou, um rapaz que me, entendeu? Então, muitas vezes Jesus, ele se revela às pessoas, é, sem estar explícito que é ele, entendeu? Tem livramentos que a gente tem, que a gente não fez ideia, mas era Deus que estava nos livrando, né?